Resumo do capítulo 2 Mardoqueu criou Esther como filha Ela foi levada ao harem do rei e foi escolhida como rainha Mardoqueu contou a Esther uma conspiração contra o rei A trama do capítulo de hoje é impressionante Uma orfa se transforma em rainha Isso não foi obra do acaso Isso foi resultado da providência Deus agindo nos bastidores da história Primeiro, jovens motivam o rei a realizar um concurso de beleza Depois, o exilado Mordecai está no lugar certo e na hora certa com Esther A seguir, Esther acha graça diante de Regai, guarda das mulheres Finalmente, o estrangeiro Mordecai descobre uma conspiração contra o rei Açoeiro É coisa impressionante demais para dizer que tudo foi obra do acaso Amigo e amiga, Deus está nos bastidores de nossa vida Ele está conduzindo cada detalhe Costurando cada trama Pode descansar tranquilo, tranquila A providência divina cuida de tudo Bençãos para você e para a sua família Música 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 Legenda Adriana Zanotto